Senhor Ubaldino relata que os problemas começaram no dia 22 de abril quando uma limpeza estava sendo realizada pela Copasa no rio Caratinga nas imediações do imóvel localizado na rua Inácio Tomé no centro da cidade Eles quando limpavam o rio nas proximidades o maquinista deve ter deslizado e bateu com uma máquina na cobertura da cozinha que chegou a tudo derramar pelo chão a caixa d'água foi derrubada no chão, parte da coberta foi quebrada o muro da proteção foi quebrado, ficou todo estrangulado eu compareci rapidamente que tomei conhecimento através das inquilinas a polícia militar registrou o BO De acordo com o proprietário do imóvel, na época dos fatos houve um acordo Me chamaram no acordo, falei o que eu queria, eu queria os danos reparados de acordo com as leis eles me propõem o seguinte, se eu quisesse combinar amigável com eles aqui presente dentro de 30 dias no máximo, eles me entregariam tudo intacto tudo certinho, como estava para melhor eu disse para eles, meu pai me ensinou que um acordo é melhor do que 10 demandas e fechei com eles, eles me pediram 30 dias, eu dei os 30 dias mas, em seguida, eles religaram a caixa d'água para funcionar Enquanto o acordo prevalece, uma surpresa desagradável a conta de água, que girava em torno de 35 reais em meses anteriores segundo o morador, neste mês de maio saltou para o valor de 1.311 reais Dentro de poucos dias, chegou uma conta da água que foi agora no mês de maio 1.311 reais a gente assustou com isso mas como que eles tinham relegado a água, mudou a caixa de local eu vim urgentemente ver o que estava acontecendo o relógio estava disparado a mais de mil fechei imediatamente e fui até na empresa da Copasa A espera de obras de recuperação agora também aguarda-se pela revisão da conta Eu tenho cansado de ligar, procurar agora apareceu essa dívida que não é da responsabilidade da Copasa que eles mexeram, eles religaram combinei com as inquilinas está tomando banho fora está usando banheiro fora antes que fosse registrado a segunda ocorrência o qual estou aqui hoje com sal da Super Canal para a gente botar isso no ar botar tudo em prato limpo e chamar a responsabilidade o que a Copasa está me esperando eu não estou querendo procurar a justiça uma palavra que eu usei mas o meu advogado já está fazendo a pasta mas eu estou pelo trato se vier aqui e me dão a solução dessa água que o relógio está fechado que eu abri ele e dispara o que vai ser feito então pedi o salmo ele está aqui para registrar para mim diante do fato o jornalismo do Super Canal entrou em contato com a Copasa a assessoria de comunicação informou que os reparos do imóvel localizado na rua Inácio Tomé serão iniciados assim que o material necessário para a execução dos serviços seja entregue pela empresa responsável em nota a companhia esclareceu ainda que já entrou em contato com o morador da residência para informá-lo sobre a situação com relação ao valor da conta a Copasa ressaltou que para agilizar o atendimento enquanto as agências estiverem fechadas o cliente deverá acessar o fale conosco disponível no site www.copasa.com.br e enviar uma mensagem esclarecendo o ocorrido informando a matrícula do imóvel ou identificador do usuário a empresa informou que tratará a demanda e entrará em contato com o cliente para solucionar o problema além deste canal virtual de atendimento a empresa também dispõe da central de atendimento telefônico no número 115 e do aplicativo Copasa Digital disponível para iOS e Android gratuitamente durante 24 horas portanto e a lá